Olá galera que curta os vídeos de Haroldo Bauer, o Rei das Serpentes Galera, hoje eu venho aqui para pedir a você meu seguidor A você que curte os nossos conteúdos Que se você puder ajudar, dando o seu voto aí Para o canal Rei das Serpentes, para o nosso trabalho dedicado aqui no Youtube Onde a gente está concorrendo aí a um prêmio de influenciadores digitais Onde o meu canal está concorrendo aí Na área do meio ambiente O link vai estar aqui abaixo do vídeo para você votar quantas vezes você quiser Para nos manter no topo Essa votação só vai até o dia 15 de maio agora Eu acredito que já está bem em cima aí Então você meu seguidor, se você puder ajudar dessa forma Dar seu voto aí para o Haroldo Bauer, o Rei das Serpentes Para a gente se manter aí no topo Isso é de grande importância para mim Se você é biólogo e você está nos acompanhando E você acha que eu não sou merecedor desse prêmio Então acompanha o meu amigo aí, o Richard Yasmus Vota que ele também está na competição O Richard Yasmus está fazendo parte também dessa competição E se você não quiser dar seu voto para o Rei das Serpentes Vota no meu amigo, o biólogo aí, Richard Yasmus Esse eu conheço Esse ele tem, realmente ele tem conhecimento E é um cara talentoso Então eu gostaria muito que esse prêmio viesse só para o Rei das Serpentes Devido ao trabalho que a gente está apresentando aí nas redes sociais Ou se não, o meu amigo Richard Yasmus Então você, seguidor do Rei das Serpentes Se você achar que eu não sou merecedor desse prêmio Vote no meu amigo Richard Yasmus, o biólogo Que a gente leva sempre nos nossos conteúdos Beleza? Eu sou Haroldo Bauer Apresento aí no Youtube o canal Rei das Serpentes Você já tem o conhecimento do nosso trabalho Então, se você Se eu for eleito desse prêmio A gente vai trazer para a semana Eu trago alguma coisa relacionada à votação E só tenho a agradecer a todos vocês Beleza? Espero que a gente se mantenha no topo Espero que a gente tenha uma boa notícia Ao ser informado Quem foi o campeão dessa categoria, ok? Então está aí mais um belo vídeo aí de Haroldo Bauer O Rei das Serpentes Para essa galera que curta essa natureza Está valendo aí, Juninho Pode parar